Um dia eu tive um sonho de encontrar minha cinderela Por incrível que pareça encontrei minha donzela Estou apaixonado pelo sorriso dela Um olhar encantador, um corpo que fascina Meu Deus do céu, me apaixonei por essa mina Maluqueiro, favelado, que sempre anda trajado Quem diria que a princesa hoje seria algo fácil Estou do seu lado, realizei meu sonho Uma mansão eu lancei em uma nave do ano Riqueza pra coroar, graças a Deus prosperando Pois um dia eu tive um sonho de encontrar minha cinderela Por incrível que pareça encontrei minha donzela Estou apaixonado pelo sorriso dela Um olhar encantador, um corpo que fascina Meu Deus do céu, me apaixonei por essa mina Maluqueiro, favelado, que sempre anda trajado Quem diria que a princesa hoje seria algo fácil Estou do seu lado, realizei meu sonho Uma mansão eu lancei em uma nave do ano Riqueza pra coroar, graças a Deus prosperando Graças a Deus prosperando Um dia eu tive um sonho de encontrar minha cinderela Por incrível que pareça encontrei minha donzela Estou apaixonado pelo sorriso dela Um olhar encantador, um corpo que fascina Meu Deus do céu, me apaixonei por essa mina Maluqueiro, favelado, que sempre anda trajado Quem diria que a princesa hoje seria algo fácil Estou do seu lado, realizei meu sonho Uma mansão eu lancei em uma nave do ano Riqueza pra coroar, graças a Deus prosperando Graças a Deus prosperando DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Do seu lado, realizei meu sonho Uma mansão eu lancei em uma nave do ano Riqueza pra coroar, graças a Deus prosperando